Finalmente saiu aquele dinheirinho extra, acho que eu vou aproveitar para quitar umas prestações do meu carro. Espero que o banco não demore para me enviar esse boleto. 32 prestações, 19.200 reais e o carro passa a ser meu. Coisa boa vai ser sair dessa dívida antes do previsto. Ela adormecida, acorda. Ah, tô arrasada. Sabe aquele boleto que eu recebi pelo WhatsApp? Era falso, caí num golpe. Pode ir, Soarnaldo. Eu achei que estava tudo certo, a mensagem chegou logo depois de eu entrar em contato com o banco, tinha as informações, todos os dados do meu financiamento. Agora eu continuo devendo o carro e ainda tô sem dinheiro. E você, caiu no golpe do boleto? Pois então saiba, os bancos têm que arcar com os danos causados por essa fraude. Os dados bancários são sigilosos e precisam ser protegidos. Quando há um vazamento desses dados, há uma falha na prestação de serviço e os bancos são responsabilizados por ela. A decisão é do STJ, o Superior Tribunal de Justiça. E guarda essa. Se tem solução para problemas no direito do consumidor, tem decisão do STJ.